Dia dos namorados chegando e a nacional vem forte, com muitas peças lindas pro seu namorado. E olha, eu sempre falo, dia dos namorados não é pra quem só é namorado. Namorado é casado, é noivo, então tem super opções pra vocês, tá? A gente vai mostrar as camisas xadrez. Esse xadrez é a cara do nosso inverno e aqui você tem flanela bem quentinha, com várias cores aí, inclusive tem essa aqui que é lisa, com preço ótimo. R$ 199,90 à vista é um preço assim, que estava R$ 298 e é da marca Fidele, então é uma marca super conceituada e é quentinha como eles gostam. Tem também as calças jeans da marca do Palmiro, tá? Que faz o maior sucesso, bolso faca, né? Ela tem um estilo mais tradicionalzinha, por R$ 199,90. Várias cores e também vários tamanhos, tá? Tá vendo o corte? Que linda, corte o bolso faca, os homens têm aceitado muito, né? Porque fica muito elegante. Aqui na Nacional você tem, tanto pro esportista, pro homem clássico, mais despojado, tem pra todos os estilos. E tem as calças também que colocaram de ponta cabeça aqui pra mostrar pra vocês. Mas, você vê que, por exemplo, no preto, vários tons. No azul, então, olha só, muitos tons. Tem esses modelinhos que são mais tradicionais por R$ 169,90, tá? Olha só, que lindo. Também vários tamanhos. Ele já tem o cos mais alto, bem tradicional, a calça, a parte da perna é mais retinha, né? E tem também, o pessoal procura muito, são as máscaras da Lupo, que são fantásticas e a que você encontra. Com preço ótimo também. Vou passar endereço e telefone pra vocês. Mas lembre, gente, a gente, né, nessa situação que a gente tá passando, a gente sabe, entende, e é tão gostoso a gente ganhar um presente, né, se sentir mais querido ainda. Então, mesmo você que é casado, noivo, namorado, dá um presentinho gostoso, bonito, que com certeza, né, principalmente roupa, uma coisa que a gente nunca perde, uma roupa a gente sempre usa, as calças jeans. Isso realmente é uma super opção de presente, né, custo-benefício aí pra vocês, tá bom? A Nacional fica muitos anos aqui no centro da cidade, na Moraes Barros, 865, o telefone é 3422-4340. Lembrando que você pode vir, eles estão, assim, no máximo uma, duas pessoas aqui dentro, estão tomando todos os cuidados necessários, as meninas estão todas com o equipamento, então pode vir sem problema nenhum, tá? Eles prezam pela sua saúde, não tem problema, e você, com certeza, vai poder comprar um presente lindo pro seu namorado, marido ou noivo.